Exercício, encolhimento de ombros no smith. Cotovelos parados, estabilizados. Eu vou fazer o que? Encostar o meu ombro o mais próximo possível da minha orelha. Espremer eles lá em cima. Esmaga, esmaga, esmaga. Se eu deixar minha cabeça um pouco mais pra baixo, vai dar maior mobilidade e movimento melhor.